Diretamente nos estúdios do Projeto no Rio de Janeiro, pra todo o Brasil. Anunciando daqui a pouquinho, tem Patrícia Poeta, Zeca Camargo, Tadeu Chimício Fantástico. Hoje, cheio de matéria com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário de Lima. Daqui a pouquinho, galera. Atenção, agora é hora do Se Vira nos 30! Direção do Gustavo Sanches, produção do Rafael Bardi e do Renato Moreira. Atenção, aqui são os artistas das ruas, das praças, dos colégios, que se apresentam. Primeira-feira, para o Clomárcio Maciel Zé, o Mudinho Galera da Paraíba, Nadir, quem mais? O Francisco Malakias, Galera do Edifício Ascote em São Paulo, Amarildo Percival Almeida, do Parque da Mooca. Domingão destaca. A primeira-feira que vem é de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Glorioso beatbox. Olha o que ele faz com a garganta. Rodrigo dos Santos Barbosa. E aí, garoto! Rodrigo, o que você faz aí, Mogi? O que você faz lá, meu? No momento, não estou trabalhando. Você não está no momento que está parado. Você está parado não tanto que você está andando até aqui. Mas, afinal de contas, quando é que você descobriu o que você poderia fazer com a sua voz alguma coisa diferente? Desde os 13 anos de idade. 13 anos você já disse que já sentiu que tinha na garganta alguma coisa? Já fazia alguma coisinha? Então, vamos fazer aqui para a galera. Atenção! Vem aqui bem na frente, aqui para cima, senão o negócio não vai aparecer aqui, hein? Atenção! Preparado, concentrado! Se vira! Nos 30! Solta, solta, que aí! Solta, 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 solta! Olha aí, garoto! Ouviu que o Caxota está impressionado com você, meu? Você faz samba também? Faz um samba agora. Já valeu para a nota. A galera já deu a nota agora. Faz um samba no beatbox. Eita, tá afinado isso aí, Marcinho. Ó, Salsão, sem dúvida nenhuma, dos que vieram aqui fazer beatbox, já vieram alguns, é o melhor de todos. Sensacional, o cara é sensacional. Faz então um beatbox aí, ou a bateria, como é que chama aquela bateria, drum, aquela bateria que vem dentro do... Drum and Bass, drum and Bass. Isso, drum and Bass and Incorporation, de picareteis, com aquela outra bateria sua, essa outra que você comprou em Assunção aí, o Anderson, vamos lá. Faz um meia-meia aí, vamos lá. Faz um... Desafio com você, vamos lá. Desafio com você, vamos lá. Desafio com você, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que vem agora, faz com o Luiz Gabriel, faz com ele aí. No baixo, e ele faz aqui na garganta, vamos ver. Acompanhar? Faz o que você quiser. A noção de divisão, noção de ritmo dele é uma coisa absurda. E outra, ele mistura, ele faz o ritmo e mistura a parte harmônica também, de melodia, faz baixo. Eu nunca vi mesmo. Você estudou música já não? Não. Nunca estudou? Nunca estudei. O Samuca, como é que você vê o negócio? É porque ele tem dentro do útero dele? O que acontece que ele tem aí? O que você está tomando aí, bicho? É água? Água. Pode provar? Pode. Ô, Robertinho, vem provar aqui para ver se é água. Estou gritando no Brasil, estou achando que você toma alguma coisa, bicho. Não, ainda bem. Diferente, olha lá. Da mesma forma que o carro precisa do óleo para andar. É água. Hã? Infelizmente, é. Infelizmente, é. Olha, Roberto, que infelizmente é água. Olha o prestígio que tem a água com esse galera. É brincadeira mesmo. Meu, o que que é? Uma gaita agora, bicho? Porra, então vamos ver. Bitbox com gaita. Hã? Bitbox com gaita. Vamos ver. Eita! Esse é o Rodrigo de Mugimirim. Pega os três aí, o Samu... E o Gó. Faz um, vocês três, um dos metais e ele vai fazer um desafio agora. Bitbox com os três dos metais. Olha aí, Bel. Ali tem três músicos da melhor competência. Olha lá. A galera! A galera! O Rodrigo de Mugimirim. O Rodrigo de Mugimirim. O que é que ele pode fazer? Pra ele ganhar a vida e melhorar? Já que ele tá parado. Olha, ele tem instinto já da coisa. Acho que tinha que achar, não sei, um DJ pra trabalhar com ele. Alguma coisa do tipo. Ele pode trabalhar com um DJ. É? Apresenta ele pro Malboro essa semana, bicho. É, pode ser. Malboro pode arrumar pra ele o futuro. Leva o seu líquido. Tá? Obrigado, garoto. Ele vai apresentar você pro Malboro que é nosso amigo. Malboro vai arrumar um negócio legal pra você. Obrigado. Tá parado, bicho? Obrigado, Rodrigão. Vamos lá. Tá da fé, hein, meu? Brincadeira.